Fala pessoal, tudo bem? As gravadoras a laser, essas mais portáteis, elas estão se popularizando muito aqui no Brasil. São muitas pessoas que estão fazendo trabalhos artesanais e ganhando dinheiro com esse tipo de equipamento. Nós já temos o vídeo dessa Atom Stack A10 Pro, temos o vídeo da Scoop Fan S9 e temos também o vídeo da Nege Master, uma menorzinha que dá para funcionar com o celular. Eu vou trazer outra gravadora da Atom Stack, a A20, maior e mais potente, além de diversos outros acessórios e outros modelos e marcas de gravadoras também. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar três acessórios muito interessantes para você utilizar na Atom Stack A10 Pro e também em outros modelos. O primeiro acessório que eu vou mostrar para vocês é a placa de mesa, a favo de mel. Ela acompanha já aqui uma placa de metal. Aqui a nossa base, favo de mel. Esse acessório vai permitir uma qualidade de acabamento muito melhor nos seus trabalhos, principalmente quando você deseja cortar materiais. Ele vai ajudar com que não fique aquelas manchas de queimado das resinas, principalmente, e vai facilitar também o trabalho de corte do laser. É um produto aqui todo de alumínio, qualidade excepcional da Atom Stack. Ela vem graduada aqui de 0 até 210 milímetros e aqui de 0 até 330 milímetros. Aqui nós temos os parafusos com porca borboleta, alguns outros acessórios para fixação dos objetos que você está trabalhando. Mais alguns suportes e uns pezinhos de borracha com fita dupla face. Aqui a nossa placa de aço inox. Todos esses produtos são vendidos pelo portal Banggood. Essa base de mesa aqui, favo de mel, ela está custando R$ 482,17 no dia dessa gravação, em julho de 2022. Esse preço já inclui o frete para o Brasil e os dois seguros, contra extravio e para reembolso de taxação tarifária. O outro produto é um acessório bem interessante, que é o Air Assist. É um compressor de ar específico para gravadora laser. Todos os acessórios vêm muito bem embalados. Qualidade excepcional da Atom Stack. No kit do Air Assist tem várias peças que vão servir para outras marcas e modelos de gravadoras. E no meu caso vou utilizar apenas os apropriados para a Atom Stack. Aqui a fonte, bivolt. E aqui o compressor. Esse compressor permite um fluxo de ar constante no canhão laser. Ele vai afastando toda a fumaça. A fumaça, quando você corta ou está gravando em madeira, por exemplo, ela acaba prejudicando a potência do laser. Então este acessório vai permitir serviços muito mais limpos, com mais qualidade e mais eficiência nos cortes e gravações. Um outro fator importante é que ele não vai gerar trepidações. Não vai atrapalhar o funcionamento do canhão laser. Ele é muito silencioso e de baixa vibração. O kit completo deste acessório, o Air Assist, está saindo por R$ 650,23 na Banggood. Todos os produtos eu vou deixar o link aqui embaixo. Para quem tiver interesse em saber mais informações ou para fazer a compra. E agora, por último, este outro acessório, que é uma base que vai permitir gravação em objetos cilíndricos, como copos, canecas. Qualidade do padrão auto-stack. Todos os componentes muito bem produzidos. Já este kit aqui, ele está custando R$ 649,00. Também com os dois seguros já inclusos e o frete para o Brasil. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Como eu disse para vocês, vou trazer muitas novidades sobre gravadora laser. Este é um outro modelo da Atomstack, a P7. É uma gravadora portátil, com a estrutura dela toda em alumínio. Instalação rápida. Faz gravações em metal e aço inoxidável 304. Corte em madeira. Gravura em madeira. Promete gravar em pedras tipo ardósia. Além de diversos outros materiais, como bambu, metais, couro, acrílico, papel, madeira. E até mesmo roupas. É uma gravadora também muito legal, porque a gente em breve já vai trazer um review aqui, testes completos com ela. Com a mesma qualidade excelente da Atomstack. Essa gravadora P7, ela sai no preço total por volta de R$ 1.500,00. Com tudo incluso já. Frete, os dois seguros, também vendida pela Banggood. Vou deixar o link aqui embaixo também, junto com as demais gravadoras e os demais acessórios. A montagem dos dois acessórios é bem simples e intuitiva. Eu vou fazer a montagem e a gente já dá sequência aqui nos testes. Se tiver alguma dificuldade, eu relato para vocês. Quem está pensando em começar a trabalhar com gravadoras laser ou acabou de começar a trabalhar, é natural, tem muitas dúvidas. E isso é totalmente normal, pois existem diversas configurações, diversos materiais que dá para você trabalhar e as pessoas têm muitas dúvidas. E por isso eu criei um grupo de WhatsApp exclusivo para se tratar do assunto gravadoras a laser. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse grupo exclusivo do canal 123Fernando para gravadoras a laser. Se você tem interesse nesse tipo de informação, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de WhatsApp. E o mais legal desse grupo é que já tem diversas pessoas que trabalham com as gravadoras e a gente se ajuda mutualmente, um dá dica para o outro. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Esse parafuso causa a quebra do vidro, mais para frente eu vou mostrar para vocês, então aperte bem pouco. Vamos lá. 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 é isso pessoal gritante diferença a configuração aqui foi a mesma a única diferença que aqui eu não liguei o era assistir e aqui eu liguei ele na potência máxima não queimou ele resfria o material e afasta a fumaça então você tem uma qualidade de gravação muito superior do que sem ele e aqui mais de pertinho sem o era assiste e com o era assiste não queima madeira fica perfeito e olha isso eu adorei operação de corte com assiste e E aí E aí a e agora Sem o era assiste e E aí E aí nesse caso do corte não fez diferença saiu praticamente igual o resultado dos dois aqui foi sem o Air Assist e aqui com os dois ficaram muito bons perfeitos aqui a plaquinha do YouTube praticamente não teve diferença nesse caso muito pouca agora o corte sem a base colmeia e sem o Air Assist aqui sim já deu pra ver queimou mais a madeira e é mais difícil fixar a peça sem aquelas presilhas da base colmeia aquilo ajuda bastante e olha aqui a seiva que solta da madeira justamente porque não tem a base colmeia então aqui no verso acaba saindo bastante seiva e as vezes aqui prejudica o acabamento do trabalho que você está fazendo e aqui ele já queimou mais olha a diferença dos outros então deu pra ver aqui o Air Assist não fez muita diferença mas a base colmeia fez realmente fica muito melhor de trabalhar com a base colmeia quando é trabalhos consecutivos e trabalhos maiores faz uma meleca aqui na placa de Nox como já aconteceu nos outros vídeos quando eu não tinha a base colmeia e nem o Air Assist e o interessante também não cortou com a perfeição que foi com a base colmeia porque aqui o que acontece o laser bate na chapa de Nox e reflete na base colmeia ele tem mais facilidade de perfurar e transpassar então dá pra ver não ficou perfeito já vai até danificar aqui não, não danificou não mas dá mais trabalho pra tirar facilita o corte a base colmeia aqui já tem dificuldade de tirar essa peça teria que passar mais uma passada uma passada a mais do que lá sem a base colmeia ficou bem agarrado acabou quebrando até na hora de soltar então aqui ficou nítido a diferença que a base colmeia faz pra quem vai fazer muitos serviços muitos trabalhos vai ficar dando um retrabalho pra ficar soltando as peças aqui sem a base colmeia acaba danificando não sai perfeito tanto o acessório para gravações cilíndricas quanto o Aero Assist eles vêm com alguns opcionais para outras marcas e modelos de gravadoras neste caso aí tem um cabo preto que eu não utilizo esse cabo preto seria para por exemplo gravadora Nege Master ou até mesmo a Scoop Fun pessoal estava fazendo os testes aqui para configurar o R3 o Roller eu ouvi um estalo e foi o protetor aqui de vidro que a gente acabou de instalar junto com o Aero Assist eu ouvi o estalo e depois ele caiu sozinho aqui despedaçou e eu já assisti um vídeo gringo onde a pessoa lá estava também testando o Aero Assist e ele reclamou exatamente desse problema aqui isso aqui é uma falha da Atom Stack que esse vidro quebra junto com a caixa vieram diversos outros mas cada um é para um modelo de gravadora e aí e aí Vamos lá. No bambu seco sim, fica excelente. Muito bom. Dá para fazer tanto nessa posição vertical quanto aqui na horizontal. O que manda é o software. Você configura lá no programa. Eu estou usando o software gratuito, que é o Laser GRBL. E tem o software pago, que é o Lightburn também. Lá no vídeo da Atom Stack, a gente já mostrou sobre esses dois programas. Muito bom, hein? Aqui, inclusive, no bambu, ele ficou em baixo relevo. O acabamento aqui é sensacional. Fica muito bom mesmo. Ó, bem baixo relevo. Ficou ótimo. Já estou com algumas ideias aqui para trabalhar com bambu seco, viu? Dá para fazer com tampa. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Então, vamos lá. Olha aí no inox que legal que ficou, pessoal. Muito bom, hein? Muito bom. Será que o EraSyst faz diferença no metal? Vou fazer outro aqui para ver se tira essas manchinhas aqui de queimada. Olha, essa para mim foi novidade. Até no inox o EraSyst faz diferença. Ficou mais nítido esse desenho com EraSyst do que este outro aqui sem o EraSyst. Configuração exatamente a mesma. Eu achava que esse jato direcionado de ar faria diferença só em materiais que nem madeira, MDF. Não sabia que ia fazer diferença também em metais. Bem legal, hein? E olha que aqui nós não utilizamos aditivo. Foi apenas uma passada e a configuração do laser no GRBL foi 100% de potência, 400 mm por minuto, uma passada. material, aço inox e ficou desse jeito o resultado. E ficou desse jeito o resultado. que muita gente quer saber se dá para gravar nesses copos térmicos da Stanley. Esse modelo de copo aqui, ele é cônico. Então ele é um problema, porque você não vai ter o laser na mesma superfície. Quanto mais você vai descendo aqui, vai ficando distante o laser. Com isso você pode perder a nitidez da gravação. Eu fui fazer um teste levantando essa parte para deixar o copo nivelado. Se a gente levanta essa parte traseira, aqui em cima ele vai ficar nivelado. Só que quando gira, o copo escorrega e aí vai borrar toda a gravação. Vamos ver como é que sai fazendo um teste aqui. Olha aí. Gravou com muita facilidade até, viu? O nome aqui é Lis Melk. É uma letra estilizada, né? Então ela fica um pouco diferente. Mas dá para sentir aqui a textura. Gravou muito bem. Tem que tomar cuidado devido a essa diferença aqui, né? Se for um copo plano, aí fica bem mais fácil. Vou tentar gravar o prisma do álbum do Pink Floyd. Vamos ver se vai dar certo. Olha pessoal, não fica muito bom não, tá? Pelo formato que ele tem aqui, como eu disse, ele é cônico. Então ele acaba, de alguma forma, ele acaba movimentando em cima ali dos roletes. E o alinhamento acaba não sendo perfeito. Ele gravou aqui tudo. Aqui está certo esse risco. No geral assim, daria para dizer que está 90% bom. Mas tem um pequeno desalinhamento aqui, que para serviços profissionais não é adequado. Mas a gravação em si é muito boa. Grava perfeitamente. Aqui é alumínio pintado, né? Então o laser queima toda essa parte da pintura e faz a gravação lá no alumínio mesmo. Esse ajuste do roller aqui, ele permite você utilizar diversos diâmetros de objetos. Para isso você tem que soltar estes manípulos. E aqui você faz o ajuste conforme o seu interesse. Dá para utilizar até em lápis. E aí você vai ajustar aqui ó. Ele se encaixa muito fácil nos orifícios. E aqui já fica para objetos bem menores. E aí pessoal, muito bom no lápis. Foi bem rápido. Fez o giro aqui do lápis. E continua a gravação sem nenhum problema. Muito bom. Fazer uma medição aqui com a câmera térmica. Para ver se a gente verifica diferenças de temperatura sem e com o AeroAssist ligado. Aqui ele vai registrar o pico máximo. Está em 25,9 graus. E ele vai localizando aqui na tela também as diferenças de temperatura entre mínimo e máximo. A temperatura vai variando, né? Porque o laser ele liga e desliga rapidamente diversas vezes. 57, 59, 70 graus. Vou ligar o AeroAssist para ver se dá alguma diferença. Dá para notar um pouco aqui de redução da temperatura. Está aí. Só uma curiosidade. Madeira Pinus com 2 cm de espessura. Vamos ver se ele realiza o corte com a ajuda da base colmeia. Ligar o AeroAssist. Quase cortou. A gente já vai verificar. Foram 15 passadas. Agora eu vou tentar fazer aqui do lado sem o AeroAssist. Colocar também 15 passadas. Com o AeroAssist. Sem o AeroAssist. Queimou mais a madeira. Em relação a profundidade de corte. Praticamente a mesma coisa. Com o AeroAssist chegou a vazar um pouco mais. Sem o AeroAssist. Sem o AeroAssist. Com o AeroAssist já tem um vazamento aqui. Se insistisse um pouco mais. Iria cortar. Eu acho que umas 20 passadas que seriam necessárias. Olha só pessoal. Faltou bem pouco. Foi só o finalzinho aqui que faltou para o corte. 20 passadas realmente deve ser suficiente. Sem o AeroAssist também. Chegou bem perto. E olha que nós estamos falando de 20 milímetros de espessura. A gravação na latinha. Ficou muito bem. Mas não fica tão nítido. Tem que lavar. Lavei agora sim. Ficou perfeito. Olha como brilha. Parece original da lata. Muito boa a gravação. Excelente. Fala sério pessoal. Olha essas personalizações. Que incrível que fica. Olha aqui o acabamento. Fala se dá ou não dá para ganhar uma renda extra aí. Fazendo encomendas. Imagina só. Amigos. Dia dos pais. Dia dos namorados. Paizão gosta de uma cerveja. E você compra. A marca preferida de cerveja dele. Faz ali uma gravação. Uma dedicatória. Algo especial. E presenteia. Tranquilamente. Dá para você cobrar aqui de clientes. 10 reais para personalizar uma lata. As pessoas já gostam de colecionar latas. imagina da bebida preferida. E ainda mais personalizada. Que algum amigo, parente, familiar presenteou. Muito legal isso. E olha a qualidade que fica aqui essas gravações. Realmente assim. Olha gente. É lindo. Lindo, lindo, lindo. E não sai mais. Depois de você gravar. Tem que lavar, tá? Você lava com água mesmo. Ou detergente. Sem passar a bucha. E fica perfeito. Eu adorei o resultado aqui, viu? Nas latinhas. Muito legal mesmo. Pegar aquelas cervejas importadas. Para presentear os colegas. É muito legal. Pessoal, uma dica super importante. Enquanto estava fazendo esse vídeo. Eu tive uma baita dor de cabeça. Toda hora a gravadora parava. Isso no começo das gravações. Eu fiz de tudo. Eu achava que era problema no software. Aí eu desinstalei. Instalei de novo. Instalei o light burning. Instalei o GRBL novamente. E não ia. Depois eu achei que o problema era no cabo USB. Aí eu trocava o cabo. Parecia que ficava bom. Mas depois voltava a dar problema. Simplesmente, no meio de uma gravação. A máquina parava e dava um sinal de alerta no software. Dizendo que era um problema de comunicação. E eu não entendia. A gravadora continuava ligada. Só que simplesmente interrompia. Foram vários serviços que eu tive que fazer tudo de novo. Então é a dica. Se isso estiver acontecendo com você. Olha só o que eu descobri. O problema era de tomada. Eu estava utilizando num filtro de linha. E normal. Ligado. Funcionando. LED da fonte aceso. Sem problema nenhum. Depois de tentar de tudo. Eu resolvi mudar de tomada. Tirei do filtro de linha. E liguei diretamente numa tomada. O problema acabou. Então era algum mau contato. Na hora que talvez o laser exigia um pouquinho mais de potência. E não dá para perceber. Porque o LED da fonte. Ele fica aceso um tempão. Mesmo depois que você tira da tomada. Ele tem como se fosse um capacitor. Ele demora para descarregar. Então durante a gravação. Uma pequena falha. Durante o momento que ela estava gravando. Já era o suficiente para interromper a gravação. E você perder todo o trabalho. Se você estiver tendo esses problemas. Dê uma atenção especial. A tomada e os adaptadores. Essa tomada da minha. Exige um adaptador. Ele está bem justo. Só que mesmo assim causava alguma falha na tomada. Foi trocar de tomada. E resolveu 100% o problema. Eu testei e superaprovei os três acessórios. Todos eles tem a sua utilidade. Aí vai de você julgar conforme o seu tipo de trabalho. Este acessório aqui para gravação e objetos cilíndricos. Eu não recomendo ele para objetos cônicos. Até dá para fazer. Mas não fica perfeito. A chance de você desalinhar a imagem é muito grande. Agora para objetos cilíndricos. Como vocês viram. É sensacional. O AirAssist também mostrou a sua serventia. Muito útil. E é um produto de extrema qualidade. Gostei bastante de trabalhar com ele. E a base colmeia não tem nem o que dizer. Fundamental. Não gravo mais nada se não for com a base colmeia. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo. Na descrição do vídeo. E também fixado no primeiro comentário. E também vou deixar o link para o nosso grupo do WhatsApp. Específico para gravadoras a laser. Nós já temos um outro grupo que é para ferramentas no geral. Você também pode participar. Mas agora nós criamos um novo grupo. Segundo grupo. Para tratar somente de assuntos de gravadora laser. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto